É hoje que eu mato uma paca. Tomara que aquela unça não vem atrás de mim novamente. Estranho? Rapaz, tô sentindo que tem alguém me seguindo, ó véi. Será que é a unça atrás de mim? Não pode ser não. Epo, não é aquela mesmo? É hoje que eu mato uma paca. Tomara que aquela unça não vem atrás de mim novamente. Estranho? Rapaz, tô sentindo que tem alguém me seguindo, ó véi.